E, gente, olha só, eu acredito que não é só o Node e só o Python Que está nesse hype E, na realidade, não é só o Node, é só o Python que está em alta, em ascensão Hoje é porque tem alguns canais que estão muito bem posicionados, etc E que a linha de raciocínio que eles levam é do Node, alguns outros de Python E fala muito sobre Node e Python Então a percepção de alguns de vocês pode ser que o Node e o Python É a coisa que é a melhor do mundo hoje Porque muitos influenciadores falam sobre essa linguagem Mas é novidade, tudo que é novidade, as pessoas vão falar muito mesmo Saiu o .NET 5 aí, tem um monte de vídeo de um monte de gente falando sobre o .NET 5 Sobre o .NET Core 5 aí Então tem um monte de gente falando Então o pessoal gosta de falar sobre novidade e novidade traz audiência O que vocês têm que entender é que YouTube é negócio, gente YouTube é negócio Então se você fala de novidade, isso traz audiência As pessoas vão assistir Quanto mais pessoas assistem, mais dinheiro os caras ganham Então é negócio Agora o problema, se vocês querem ganhar dinheiro e vocês virem A manada está indo para cá Olha lá, a manada ainda Aí você vai junto com a manada, todo mundo vai junto Por quê? Porque saiu uma notícia de um influenciador Isso serve para tudo Dar mercado financeiro para tudo Saiu uma notícia Vou dar um exemplo no mercado financeiro Só para não ficar falando aqui do nosso Falando sobre programação e etc Mas enfim No mercado financeiro saiu uma novidade Vou dar aqui um exemplo Saiu uma novidade da compra de uma empresa E esta empresa vai colocar outra empresa junto Aí quando sai essa notícia Tem um monte de gente que vai colocando O dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro Enquanto isso, lá atrás Quem conhece o dono daquela empresa Quem segue a empresa e tudo mais, etc Já viu a intenção e o relacionamento Que ele estava tendo com aquele outro empresário Então antes de sair a matéria O que o bom investidor faz Por seguir grandes empresários Ele vai e faz o seguinte Opa, esse cara está fazendo um movimento interessante Eu vou botar uma graninha aqui Para ver no que vai dar Então o cara põe uma grana antes Depois que saiu essa matéria na internet Todo mundo quer botar dinheiro Vou dar um exemplo O Bitcoin Hoje o Bitcoin está em ascensão e etc Hoje todo mundo quer botar dinheiro no Bitcoin Ele deu uma queda gigantesca E agora subiu feito doido de novo Já foi para R$116 Só que lá atrás ninguém queria R$116 mil, né? Só que lá atrás ninguém queria investir em Bitcoin O tanto de pirâmide financeira que tem Também tem que tomar cuidado Pirâmide com o Bitcoin Do Bitcoin, tá? Então assim, o tanto de gente que Com medo de botar dinheiro no Bitcoin Não colocou E agora que o Bitcoin está em ascensão O cara quer botar Então tem um monte de questão dessa forma Então a mesma coisa serve Para a nossa área de tecnologia É tanta gente falando de uma novidade Que você acha que essa novidade é melhor E que não está As outras não prestam As outras talvez não sejam As outras vão morrer Sabe como que eu vejo? Para não seguir a manada Eu sigo o meu cliente Sabe quem que é o cliente de vocês? Já pensaram? Quem que é o cliente de vocês? Alguém quer responder aí para mim? Quem que é o cliente de vocês? Não? Alguém quer chutar? Tenha medo não, gente Vai lá Chuta aí Ninguém? Então tá bom, gente Eu vou falar Acho que no meu caso No meu caso é o meu chefe, né? O meu chefe é o meu cliente Exato Eu tenho que agradar a ele Exato Exato Excelente resposta, Tiago Excelente Sabe por que eu estou falando isso? Não é a questão do seu chefe É o seu cliente Só para vocês terem uma noção aqui, gente O Tiago trabalha comigo Então, Tiago, eu não sou o seu chefe Eu sou o seu cliente Entendeu? Rô, eu também não sou o seu chefe Eu sou o seu cliente Você tem a sua própria empresa Você é a sua própria empresa Você vai despertar Que você pode também ter outros clientes Além de mim E você, Rô Você também pode despertar Que você pode ter outros clientes Além de mim Desde que você entregue o valor necessário E perceptivo Não só para mim como seu cliente Mas para os outros também Entende? Então, olha só Se você quer saber Qual a melhor linguagem Você tem que escolher Você tem que estudar A cabeça do seu alvo E qual que é o seu alvo? O seu cliente Tá? Então, é isso que eu faço Para não seguir a manada Eu vejo o seguinte Pô, peraí Qual é o maior movimento Que está acontecendo No mercado financeiro hoje? O maior movimento Que está acontecendo No mercado financeiro hoje É investimento em startups Ok? Então, se o investimento Em startups Qual as ferramentas Que conseguem atender As startups De uma forma mais ágil Rápida E que leve valor perceptível Muito maior Do que Algo que demore muito tempo Então, é aí que eu vou Então, Pata Peraí Se tem um framework Que eu consigo entregar Algo rápido Ágil E com qualidade Por que que eu vou perder tempo Com esse negócio aqui Que é totalmente verboso Que alguém está falando Ou que a outra pessoa Falou que é bom Qual que é o meu público-alvo É o influenciador Eu vou vender alguma coisa Para o influenciador Ou, peraí O meu público-alvo É o meu cliente Onde eu tenho que entregar Um valor perceptível Para ele Então, é essa pergunta Que você tem que se fazer Se é o seu cliente Obviamente Você tem que estudar A ferramenta Como você pode ter Um melhor corte Botando a analogia Lá com o machadinho Certo? Como você pode afiar E ter o melhor corte Mas, né De outra forma Qual que é o meu cliente Então, se o meu cliente Precisa de algo Que seja rápido E com qualidade Quais as ferramentas Quais as machadinhas Que eu preciso aprender Para que eu possa entregar E resolver o problema Do meu cliente mais rápido Essa é a pergunta Que vocês tem que fazer E não a pergunta De qual é o influenciador Que falou Qual a linguagem é melhor Ou qual é a melhor linguagem Que saiu da novidade E etc Então Vocês não ganham dinheiro Com vídeos Vocês ganham dinheiro Com a entrega De serviços Então Se alguém contrata você Para você Entregar um bom serviço Como você pode fazer Para construir algo Com valor perceptível Bom Com uma excelente qualidade Em produção Para que você possa chegar Para qualquer pessoa Que está querendo criar Uma startup E você fala assim Eu vou te ajudar No seu negócio Traz para mim Que eu resolvo O seu problema Se vocês fizerem isso Bobear Se bobear Até só Se vocês viram Então talvez A ideia E o pensamento Seja diferente Seja Um outro lado Então para você Andar fora da manada Falou aqui Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer no mercado Vai acontecer no mercado financeiro Vai acontecer na nossa área Vai acontecer com inteligência artificial Estão falando que a inteligência artificial Vai substituir o programador Olha gente Eu acho difícil Isso acontecer Talvez eu em vida Pode ser que Pode acontecer Lá na frente Que a inteligência artificial Substitua boa parte Do trabalho do programador Claro que pode Mas olha só Sempre irá existir Alguém Que vai querer fazer Alguma coisa customizada E esse público nichado Vai pagar uma boa grana